Olá, meus amigos, um grande abraço para você. Me chamo Pastor Gilvã e mais uma vez estamos aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil para trazer mais um vídeo de crescimento espiritual, onde você vai aprender a como manusear a Bíblia, como levar a palavra de uma maneira mais eficaz. Quero contar com você, com a sua ajuda, com a sua inscrição, você que ainda não é inscrito e com o seu apoio aí do outro lado. Muito obrigado por tudo que você tem feito pela minha vida e por este canal, em o nome do Senhor Jesus. E hoje vamos abordar o tema que muita gente vem pedindo no canal, dicas de como vencer o medo de falar em público. Estamos ensinando as pessoas a pregarem, a dar uma saudação, uma palavra. No entanto, se não ensinarmos as dicas de como você perdeu o medo, a inibição, muita gente tem esta dificuldade. Trava na hora de falar lá na frente. Estuda, se prepara, mas na hora dá um branco na cabeça. Desaparece tudo e você não consegue falar nada. E alguns inscritos no nosso canal vêm pedindo este assunto. Pastor, fala um pouco sobre como perder a inibição de pregar. Não é fácil. Lembre-se que o próprio Moisés diz a Deus que era tímido, tinha a língua pesada, tinha vergonha de expressar-se. A oratória era uma matéria, como qualquer matéria que se tem hoje em dia, de história, matemática. E isso, ao passar dos anos, deixou de ser ensinado. A prática constante é que leva à perfeição. E a maioria das pessoas preferem não praticar e improvisar. É aí que mora um grande perigo. Aí eu pergunto, você tem medo de falar em público? Você não está sozinho. A ansiedade antes de falar em público é grande, mas isso pode ser superado. É possível superar o medo de falar na frente dos outros, com certeza. Uma das coisas que fazem com que as pessoas travem na hora de falar em público é não conhecer o assunto. Domine bem o assunto. É normal esquecer o que dizer ou falar alguma besteira. A melhor forma de controlar esse medo é fazer uma boa preparação. Leia o assunto para entender os pormenores. Reserve um tempo para pesquisar. Pesquise documentários e vídeos relacionados ao assunto na internet. Ao escolher um tema, fique neste tema. Não fuja, não oscile, como muitos oradores fazem. Busque vídeos e assuntos na internet, mas pesquise as fontes para saber se são confiáveis. O erro de muita gente é pegar qualquer assunto e colocar ali como se fosse verdadeiro. Planeje o que você vai dizer. É claro que você não vai escrever ali palavra por palavra. Mas o principal, você deve fazer uma determinada relação, passar para o papel. Eu vou falar sobre o nascimento de Jesus. Como foi o nascimento de Jesus? Foi conturbado? O rei Herodes queria matá-lo? Outras crianças morreram com o nascimento de Jesus? Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu numa boa maternidade? Esses detalhes são importantes para que você exponha o seu assunto e a sua oratória na hora que estiver diante das pessoas. Anote num papel para que você possa ministrar para as pessoas sem errar muito. Isso vai te dar mais confiança na hora de ministrar. Está ali, no lado da Bíblia ou no meio da Bíblia, uma colinha com os detalhes do que você vai ministrar para a igreja. E isso é muito importante. Faça isso. Anote. O planejar aqui é anotar. Fazer anotações dos assuntos que você vai falar para as pessoas. É claro que você não vai anotar tudo, né? Alguns detalhes, senão, a ter muita confiança na hora de encarar. E nesse planejamento, não esqueça de fazer uma apresentação rápida para você mesmo ali. Pegue o papel, leia o papel, diante do celular, se possível, ou no espelho. Faça uma apresentação para você mesmo. Porque isso vai te dar mais confiança, cada vez mais, que você ler sobre o assunto. Uma dica importante que eu quero deixar para você. Grave um vídeo da sua apresentação. Coloca teu celular na sua frente e treine ali como você estivesse diante da plateia. Isso vai acontecer como uma mágica. Pois você vai assistir esse vídeo e ver aonde errou, aonde precisa melhorar. Eu errei aqui, esse ponto não era para ter falado isso, porque você está vendo os seus próprios erros. E aí você não vai mais cometê-los. O vídeo, ele ajuda a melhorar o desempenho na hora de falar. Na hora que estiver gravando o seu vídeo, melhora a entonação, cuidado com a dicção, seus gestos, expressões faciais. Esses detalhes são todos importantes porque todos nós fazemos isso na hora que estamos falando. Aí você assiste, depois regrave o vídeo, tentando evitar os erros que você cometeu no vídeo anterior. Isso vai fazer com que você ganhe muita confiança. E faça isso sem se preocupar com a opinião das pessoas, até porque só você vai ver o vídeo. Chame familiares, amigos, um ou dois, para serem sua plateia, seus críticos e faça uma apresentação para eles. Peça a opinião dos mesmos para saber o que é que precisa melhorar. Agora chame pessoas sinceras. O que é que é melhorar a entonação? Por exemplo, boa noite gente, eu posso melhorar essa entonação. Eu posso dizer, boa noite gente, tudo bem? Expressões faciais. Quando eu digo assim, boa noite gente, tudo bem? E quando eu digo assim, boa noite gente, tudo bem? A minha expressão facial muda. Fale sempre com um sorriso largo no rosto. Quando o orador já chega rindo, ele faz com que haja uma boa interação entre ele e a plateia. Cuidado com gestos excessivos. Há pessoas que estão fazendo a oratória, dá com a mão, mexe no microfone, mexe no pedestal, sobe e baixa, bota o microfone na mão, depois vai lá e bota no pedestal novamente, tampa a cápsula do microfone, a voz começa a ficar abafada, comete diversos tipos de erros que não devem ser cometidos em uma apresentação. As pessoas acabam observando mais seus gestos do que o discurso em si. Eu disse isso em outros vídeos e vou repetir. Tá tenso demais? Relaxa alguns minutos. Se você não sentir confiança na hora que estiver expondo, mesmo tendo se preparado com tudo que eu falei aqui, encurte seu discurso, agradeça a oportunidade e encerre. É melhor você fazer um breve discurso do que tentar se alongar e cair nas gargalhadas do povo. Muito cuidado em relação a isso aí. Eu faço votos de que você se torne um bom orador, um bom orador e que venha pregar a mensagem de Jesus Cristo com ousadia, como ela deve ser pregada. Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.